Olá, sou Patrícia Salviano e neste vídeo vou compartilhar quatro canções que trabalham as notas musicais para você utilizar nas suas aulas de musicalização. Dó e seus amigos! Eu vou cantar as notas musicais Com dó e seus amigos vão cantar Eu vou cantar as notas musicais Com dó e seus amigos vão cantar Dó, mi, sol, ré, fala Mi, sol, si, doce, nação, fala e ré Dó, mi, sol, ré, fala Mi, sol, si, doce, lá, sol, fá, mi, ré, dó Eu vou cantar as notas musicais Com dó e seus amigos vão cantar Eu vou cantar as notas musicais Com dó e seus amigos vão cantar Dó, mi, sol, ré, fala Mi, sol, si, doce, lá, sol, fá, mi, ré, dó Mi, sol, mi, sol, ré, fa, lá, mi, sol, si, doce, lá, sol, fá, mi, ré, dó É muito importante na aula de música trabalharmos canções que falam das notas musicais Porque assim nós disponibilizamos um solfejo divertido As crianças vão memorizar as sequências das notas Ascendente e descendente Vão se acostumar com o som de cada uma delas Por isso em todas as minhas aulas de musicalização Eu canto canções com as notas musicais Tem uma canção que as crianças amam Que é do ré, mi, fá, fa, fá Que além de trabalhar o nome das notas Até o sol É uma canção também muito ritmada Vou trazer pra vocês a versão que eu mais gosto Que é a do pastorzinho Havia um pastorzinho que vivia a pastoria Saiu de sua casa E foi-se a cantar Dó, ré, mi, fá, fa, fá Dó, ré, dó, ré, ré, ré Dó, sol, fá, mi, mi, mi Dó, ré, mi, fá, fa, fá Chegando ao palácio A rainha lhe fala Dizendo ao pastorzinho Que seu canto lhe agrada Dó, ré, mi, fá Dó, ré, dó, ré Dó, sol, fá, mi Dó, ré, mi, fá, fa, fa Esta canção Dó, ré, mi, fá É muito didática Se você possui os sinos Das notas musicais Você pode trabalhar com eles Distribuindo um sino pra cada um Pra que eles possam tocar a nota No momento correto da canção Por exemplo Dó, ré, mi, fá Dó, ré, dó, ré Dó, sol, fá, mi Dó, ré, mi, fá Para alunos mais avançados Eles podem tocar toda a melodia Também utilizo esse tecido Das notas musicais Esse material é feito com velcro Pra você grudar E é um material muito interessante Porque as crianças Por exemplo Você pode distribuir Uma criança fazendo Dó, ré, mi, fá, fá Apontando onde as notas musicais estão Dó, ré, dó, ré, ré, ré Dó, sol, fá, mi, mi Dó, ré, mi, fá, fá, fá Enquanto as outras crianças estão nos sinos Ou outro grupo no tambor Então você pode com essa mesma canção Trabalhar ela de várias maneiras distintas Trabalhando a posição das notas Esse ritmo marcado do fá, fá Gosto muito de trabalhar essa canção Uma outra canção muito bacana De se trabalhar com os sinos E com esse tecido do pentagrama É Brilha, brilha e estrelinha Que é um ritmo E uma melodia muito fácil Das crianças executarem Dó, dó, sol, sol, lá, lá, sol Fá, fá, mi, mi, ré, ré, dó Para trabalhar os intervalos musicais De uma maneira divertida Eu criei uma canção A canção dos intervalos Eu vou cantar os intervalos musicais Eu vou cantar os intervalos musicais Uma oitava, dó, dó, dó Uma sétima, cê, dó Uma sexta, lá, dó Uma quinta, sol, dó Uma quarta, fá, dó Uma terça, mí, dó Uma segunda, ré, dó E uma primeira, dó, dó Esta canção dos intervalos Ajuda as crianças na afinação da voz Na afinação do ouvido Pode ser tocada na flauta No estilofone Ou o professor também pode tocar O seu violão, o seu ukelele Apenas para que as crianças possam cantá-la Eu vou cantar os intervalos musicais Eu vou cantar os intervalos musicais Uma oitava, dó, dó, dó Uma sétima, cê, dó Uma sexta, lá, dó Uma quinta, sol, dó Uma quarta, fá, dó Uma terceira, mí, dó Uma segunda, ré, dó E uma primeira, dó Também gosto muito de trabalhar a escala de dó maior ascendente e descendente com os meus alunos de maneira divertida Vou trazer o exemplo de uma harmonia que você pode utilizar Para trabalhar a escala de dó maior Ó, ré, mi, fam Só a ansiedade Doce, lá, sol, fá, mi, ré, dó O professor precisa utilizar a sua criatividade Transformando a mesma atividade De uma maneira diferente Com um ritmo diferente Um reggae, uma bossa nova, uma valsa E isso também traz para o aluno novos aprendizados Eu posso fazer a escala num tempo quaternário E depois um tempo ternário Ou, por exemplo, num tempo de seis por oito Outra canção que é um clássico Que eu gosto muito Porque trabalha imagens Trabalha afinação Além de ser uma bela melodia É esta Uma canção que nunca deveria ser esquecida Em nossas aulas de música Dó, dia, lindo dia R, luz, amor, amor Mi, assim, que chama a mim Qual é fácil decorar Sol, 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 o meu amigo, sol Lá, é bem longe daqui Sim, indica a condição Depois disso, venho Lá, sila, sol, fá, mi, ré, dó Dó, dia, lindo dia R, luz, amor, pó E, assim, que chama a mim Qual é fácil decorar Sol, meu amigo, sol É bem longe daqui Sim, indica a condição Lá, sila, sol, fá, mi, ré, dó É isso aí, queridos Espero que estas dicas Possam contribuir Para as suas aulas de música Para um solfejo mais criativo E um aprendizado das notas Mais efetivo Inscreva-se no canal e Clique no sininho musical E até a próxima Tchau Tchau